Amanhã eu vou a Bahia Para comigo dançar, eu já mandei fazer Eu já mandei enfeitar, o vestido da Maria Para comigo dançar, vou no Rio de Janeiro Recife e Maceió, vou comprar o teu vestido Maria Prati, dança o carimbó Vou no Rio de Janeiro, Recife e Maceió Vou comprar o teu vestido, Maria Prati, dança o carimbó Eu já mandei fazer, eu já mandei enfeitar O vestido da Maria, para comigo dançar Eu já mandei fazer, eu já mandei enfeitar O vestido da Maria, para comigo dançar Amanhã eu vou a Bahia, Maranhão e Ceará Vou comprar o teu vestido, Maria Prati, dança o carimbó Amanhã eu vou a Bahia, Maranhão e Ceará Vou comprar o teu vestido, Maria Prati, dança o carimbó Eu já mandei fazer, eu já mandei enfeitar O vestido da Maria, para comigo dançar Eu já mandei fazer, eu já mandei enfeitar O vestido da Maria, para comigo dançar Vou no Rio de Janeiro, Recife e Maceió Vou comprar o teu vestido, Maria Prati, dança o carimbó Vou no Rio de Janeiro, Recife e Maceió Vou comprar o teu vestido, Maria Prati, dança o carimbó Eu já mandei fazer, eu já mandei enfeitar O vestido da Maria, para comigo dançar Eu já mandei fazer, eu já mandei enfeitar O vestido da Maria, para comigo dançar O vestido da Maria, para comigo dançar Eu já mandei enfeitar Eu já mandei enfeitar A CIDADE NO BRASIL